Meu cadeiro, o da... Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E se você está se sentindo cansado e está querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY e se você usar o cupola na AP vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E finalmente as camisas do imundo acabaram de sair, então toda a linha de estampas está sendo confeccionada pela loja, loja.com.br barra SMzinho, então já entra lá para dar aquela averiguada e garantir a sua estampa, inclusive ficar ligado nas promoções e novas linhas que sairão em breve. Música Toma no seu cu Luciano, cabra safado. Capitão Price SMzinho, morreu mas está em live. Alguém já fez essa missão sem ser percebido? Música 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 Cadê esse cara? Música Caralho Música 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 O cara desce rodando velho, tomando o cu. Música 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 Obrigado por notar, é bom para treinar. Isso é um treino senhor? Tudo na vida é um treino sargento. Caralho! Pior. Parece que já dá para atravessar e procurar um jeito de entrar. Entendido, estou a caminho. Todas as estações, atenção, os alarmes estão ativos. Então é certo que eles estão em alerta, cuidado Gerson. Sempre, Kate. Tem vários portões abertos pelo prédio principal. Uma coisa esquentou, me cobre. Já era, seu imbecil! Meu irmão, porra. Parceria! Parceria! Acertei, porra! Cuado! Manda gas lacrimogênio, na ventilação. Mandando gas lacrimogênio. Se prepara, capitão. Copiado, estou pronto. Uma dama parceiro Aí se fosse a Fara A justiça vem de cima Rassan O que você tá vendo? Uma porrada de drogas. Farmazenta cheio de armas, pílulas e matérias-primas. O Hassan tá até o pescoço com o cartel, mas a gente não quer as drogas. Se os mísseis estiverem aí, acha eles. Gas, cuidado. Tem patrulha armada na área vindo do outro prédio. Parece que tem cinco deles. Sugiro que você use o sensor de pulsação e atire na cabeça deles com a sniper silenciada. Porra, viado, é a prova. Os caras quando passam ali, os caras entram pelo criador do peixe, é, véi? Que vai tomar no cu, véi? Eita! Aí, cadê tu? Me tomei no cu, ah Me fudi E aí Deixa o seguinte Vou ter que É isso aqui, ah Oh Olha, você sabe contar, senhor Você tá bem cedinho, né? Foi só uma piadinha, capitão Vamos rir enquanto ainda dá Você vai morrer? Foco, pessoal Foco Sim, senhora Que senhora, o quê? Eu ainda corro mais que você Eu como Sem cartel na área Todos mortos com tiros certeiros na cabeça Eu vou, dona Kate Posso ser um morteiro Para devolver tiro para os caras? É um cara tranquilo A coisa esquentou Me cobre Tchau, idiota Não, encravado Menino Isso mesmo Fica se espotando Fica gritando aí Aqui, otário Tô aqui, pau no cu Filho da puta Vou fazer uma play aqui Ah, galera Tchau, galera Death come from above Fazenda de peixes limpa Não tem nada grande Bastante para um míssil Não tenho certeza Se isso é bom ou ruim Dá uma olhada Vê o que mais você acha por aí Dava uma mijada no chanque Só de sacanagem Que porra é essa? Esse lugar fede pra caralho Peixe, meu amigo É uma criação de peixes Peixe Agora entendi Por que você não veio junto Nunca foi no mercado, não? Filho da puta Por que, ô Luâncio? Achei uma coisa É o normal jogo travar aqui? Vou dar resgate aqui Ah Nunca enviei informação do jogo Mas é isso aí Travou Fazer o que mais? Não, mas é informado Ele perguntou ali Qual foi o problema Travou, pô Vai de novo, velho Ó Parece que o rapaz menino Não foi executado Beleza, beleza Não segura essa minha pomba Segura só no sexo Caralho Ó Zombie juice Cadê Dona Rock? Tá aí Pois é O fake Luigi Ah, ele tá jogando Video game Vou travar Pra esse pau Não perder o progresso Olá, mira É, isso é verdade Na verdade Quem tem medo É Isso aí Com toda certeza Mas chegou O cachorro daqui a pouco Vai endoida Fazenda de peixes limpa Não tem nada grande Bastante pra um míssil Não tenho certeza Se isso é bom ou ruim Dá uma olhada Vê o que mais Você acha por aí Tá Pode deixar Que porra é essa Esse lugar fede pra caralho Achei uma coisa O que é? Tem uns projetos aqui Esse lugar é mais do que parece Tem túneis embaixo do farol Me encontrem Vamos até o farol então Tô aqui do lado de fora Copy Copy Tá comendo melhor Que a gente né Nantes Copiado Dá um jeito de entrar A gente precisa saber Seus mísseis estão nesse lugar Pessoal avance Nosso time é pequeno Se eles chamarem reforços A coisa vai ficar feia Pro nosso lado A gente não devia nem estar aqui Pra começar A cada vontade De ter reforço Eu não parei de jogar A franquia COD não Eu parei de jogar o antigo Pô Eles falam como se eu abandonasse O jogo pra sempre Vai ter muita resistência Adiante Estados Unidos O exército Não? A gente tem que acabar com o cartel antes de avançar. Segura, sarjeto. Tem vários caras do cartel que podem ver ele. Talvez eles se separem. É só ele. Duas marcações. Peguei ele. Um cintário a menos. Ok, fica ligado. Não dá pra deixar ele chegar nos corpos da outra batulha. Ele está na vista de dois. Onde ele saiu? Pega um, que eu pego o outro. Duas marcações. Vem, Mauro. Caralho, na moral. Manda ele. Eu fico com o outro. Duas marcações. Tiro da... Tiro da... Ele está sozinho. Duas marcações. Eles têm blindagem. Você tem sorte que estou aqui. Tem dois vendo ele. Você consegue achar uma posição que dê pra pegar dois com um tiro só? Estou alinhado. Duas marcações. Eles têm blindagem. Se for atirar a mira na cabeça... Ele está alerta. Ele está alerta. Quê? Peguei um. Foi por pouco. É melhor a gente ter mais cuidado. Segura, sargento. Tem vários caras do cartel que podem ver ele. Talvez eles se separem. Só tem ele. Duas marcações e meia. A mira mexeu na hora, velho. Ele está sozinho. Duas marcações e meia. Tchauzinho. Os outros dois podem ver ele. Tenta achar um lugar que dê pra pegar dois com um tiro só. Estou em posição. Vai dar errado pra caralho. Se liga aí. Boa porra. Eu falei que fazer o curso de atiradoria vale a pena. É só ele. Duas milhas e meia. Duas milhas e meia três, viado. Cada marcação significa cem metros. Avança pra base no farol que eu te dou cobertura daqui. Por que que tu não vem no meu lugar, filha da puta? Segura, sargento. Tem vários caras do cartel que podem ver ele. Talvez eles se separem. Eles estão parando e saindo do veículo. Meia no cu. Baixou, Tibai? Daqui a pouco a gente vai rogar. Atualizou ele já? Tchau, tchau. AAAAAAAH! Apertei o botão errado Foi mal Apertei 3 pra mudar pra pistola, mas esqueci que ele não tem pistola Dois com tiro só, tá? Apertei Vai lá, toma no cu sozinho Filho da puta Vai se fuder Quebra aquela puta que ele foi ali Tá no veterano Mais que difícil Ferreira Beyond the hard Não tem Só quando zerar o Darkzinho O Helium só muda depois que o cara Analisa a miss Vamos ver Puta merda Ele tá na vista de dois Uma coisa esquentou Me come Tchau Tchau Achei uma coisa Umas caixas Tudo rosto O que tem nelas? Tão vazias Foram abertas agora A Rússia tá metida com ira Carro velho Carro de paulista Estou Unas caixas Azul As casas ainda estão trancadas Vamos segurá-las e achei a entrada dos túneis Tá, pode deixar Isso É Pior que não Ozzy, nada mais não Acabou Vou pegar ele por cima Sargento, você tem o que precisa pra roubar a porta? Caralho, viado Peraí, meu irmão Do nada, pô, tava pensando ainda Metei ninguém, eu já, pra quando eu tô sem dinheiro Porra, viado Carpinteiro Mais uma garapa pra material Razão Tô bodeiro pra aposta não O que que eu vou fazer? Tá aqui, tranquila Entendi Entendi Foda-se Tô bodeiro Tô bodeiro Tô bodeiro Tô bodeiro Tô bodeiro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, rapaz.